Mafalda Arnoux Em projetos nacionais estrangeiros Neste espetáculo apresenta o seu último álbum Terra da Luz Onde desce pelo lado fadista para se dar a conhecer no registro mais tradicional A não perder, dia 24 de abril, quinta-feira, às 10 da noite, na Quinta do Conte, Mafalda Arnoux Homens, mulheres, raparigas, pareciam-me formigas Não vira peculado, não vira na minha rua Já me encheram a rua toda Eu só vejo a luz da lua Cabeças a rama Com esses armários e cavaquinhos Vejo tantos braços Não passa em remunho Rapal, se agora é bailar Amém 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 Obrigado.